Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, tem muitos itens grátis que chegaram nos eventos da gringa, tem também algumas teorias sobre os novos cubos, vamos falar também sobre a data oficial da marionete e muito mais. Então assiste até o final, roda a vinheta e bora pro vídeo! Então galera, bora começar aí com essa prancha que chegou gratuita lá na gringa, você só bastava fazer login do dia 19 ao dia 21 e você conseguia ganhá-la totalmente de graça. É um item épico, raridade roxa, uma prancha bem bonita, provavelmente ela tinha algum efeito sim e ela é relativa ao evento dos elementais que ainda estava rolando. Ela é do elemento raio. E provavelmente essa prancha não chegue dessa forma aqui pro Brasil, mas ela deve estar chegando logo logo de alguma outra maneira. Esses itens eles costumam sempre vir aos outros servidores, mas nem sempre eles chegam da mesma forma. Outra coisa que estava lá na gringa é um evento que você fazia uma reserva e você poderia ganhar por 3 dias qualquer uma dessas skins que vocês estão vendo aí de fundo. Tanto a da Lua Sangrenta da Scar quanto a Famas Metallica e a MP40 do Ano Novo. Você podia estar ganhando aí resgatando, só fazendo reserva e aí depois, uns diazinhos depois, você ia estar podendo usar ela no lobby, usar ela na partida. Então é bem interessante, chegou bastante coisa lá na gringa e a maioria delas envolvendo o login. Outra coisa que também vai estar envolvendo o login que vocês vão ver é um pacote da Mafia de graça. O pacote que aqui no Brasil é um dos mais caros que tem na loja, o pacote solo. E eu vou estar falando sobre ele com vocês neste instante. Antes disso eu quero falar sobre uma questão dos itens que estava dando a incubadora da Scar, o projeto. A pedra da evolução e alguns tickets. E aparentemente esse evento tinha relação com as skins elementais. Como você pode ver, cada skin ela dava um prêmio. A skin do fogo dava o projeto, a skin da luz, que no caso aqui a gente chama de raio, né? Relâmpago. Dava pedra, a da terra dava o ticket de arma e por aí ia. Cada skin estava dando um desses itens. Você poderia resgatar aí pelo visto se você obtivesse a skin de alguma maneira no jogo. Esse tipo de evento provavelmente não vai chegar dessa maneira agora. Porque o evento aqui do Brasil elementar já está acabando e está começando o evento da Pro League. Mas esses itens que eu mostrei para vocês provavelmente devem estar chegando logo, logo. Outra coisa que chegou lá na gringa de graça foi a questão do pacote da Mafia. Chegou totalmente de graça apenas fazendo login por 30 dias. É o mesmo evento que aqui no Brasil está dando a calça angelical para a gente totalmente de graça. Eu sinceramente não vou reclamar porque para mim a calça angelical é muito legal. E eu acho que está pareado aí com o pacote da Mafia. Mesmo aqui no Brasil o pacote da Mafia custando bastante diamantes. Cerca de uns R$ 1.400 se eu não me engano. Comenta aí embaixo agora qual você prefere. Se aqui no Brasil tivesse chegado o pacote da Mafia de graça ou a calça angelical que foi o que chegou. Quero saber qual você preferia para saber qual servidor vocês estão gostando mais. Então chegou muita coisa de graça lá. Mas também tiveram algumas novidades sobre a comunidade. Sem ser no jogo, mas lá no Facebook da Garena. A galera está comentando bastante pedindo o Cubo. É claro, todo mundo flodando lá no Facebook. E outra coisa que a galera está pedindo bastante também é a volta do Dino Verde. Principalmente ele vindo no Cubo Mágico. A gente sabe que nessa semana vai estar atualizando com o Marionette. E muito provavelmente essa atualização chega em sexta-feira. Que é o dia que costuma chegar o Cubo Mágico no jogo. Não é confirmado, mas é o que meio que está quase confirmado. Então se você tem um Cubo Guard aí que a Marionette vai estar chegando. Só que o Dino eles disseram que não tem muita previsão para chegar. Não foi agora que eles falaram isso. Foi há um tempo que eles não responderam sobre os pedidos atuais. Mas eu acho bem difícil ele voltar. Porque foi uma coisa que já chegou no Social Reality. Já voltou na incubadora. Então é um pouco difícil. Hoje também a gente vai estar tendo o login. O dos cinco tickets. Você fez o login todos os dias. Eu vou estar gerando esses tickets com vocês aqui agora. E aqui está a calça gelical. Faltam 15 dias para a gente estar conseguindo ganhar. Aí a calça elegante que é a feminina do... Da calça gelical. Vocês entenderam. Bora girar aqui esses cinco tickets que a gente ganhou totalmente de graça. E eu quero que você comente aí se você gostaria do Dino Verde, né? Estar voltando no Cubo Mágico no jogo. Ou se você preferia que ele ainda fosse um item mais raro, assim. Ele não é tão raro, mas ele é um item que muita gente quer ter. E muita gente não pode, né? Sobre o Sorte Royale, a promoção do desconto e do 100 de luck a mais não está mais no jogo. Mas a gente vai estar tentando aqui. A gente está com oito tickets. Vai que a gente ganha alguma coisa de bom. Mas resumindo, era isso aí que eu queria falar com vocês. Agora saiu bastante novidade. Ontem não saiu nada. Só tinha a questão do código que a Garena deu. Só que era um código da América Latina que não servia aqui no Brasil. Muita gente fez vídeo tipo, resgate agora e tal. Mas não dava para resgatar aqui. Então eu não trouxe esse conteúdo para vocês. Por isso que ontem não teve vídeo. Mas hoje saiu muita coisa, como vocês estão vendo. E eu creio que essa semana vai sair bastante coisa. Na sexta, que eu acho que é quando vai sair o cubo. Eu vou estar trazendo para vocês um vídeo resgatando a skin da marionete. Que é um skin que eu estou querendo bastante. Vou estar trazendo esse vídeo aí para vocês. No estilo mais perto da gameplay. Não vai ser um gameplay, mas vai ser um vídeo diferente aí. Eu acho que você... Opa, um item que a gente não tem. Vai ser um vídeo aí que vocês vão gostar. Mas era isso aí. Bora terminar aqui só de girar. Acho que nem vou girar tudo aqui para não deixar o vídeo muito longo. Tem muita novidade. Eu espero que esses itens cheguem logo para o Brasil. Porque são itens de graça. E todo mundo curte itens de graça. Comenta aí suas expectativas para o cubo. Para o Dino. E para a Pro League. Que é nesse final de semana. No dia 20. No sábado. Mas é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Amém.